Olá galera, meu nome é Valdo Fernandes do Canario do Alemão. Tudo bem gente? Pessoal, você fornece sementes para seus canários? Então, neste vídeo eu vou passar para vocês aí uma receita de uma mistura de semente que é ideal aí nessa época de reprodução, tá bom? Para você que já quer preparar o seu canário para reprodução, já pode entrar com essa mistura de sementes aí, tá bom? Mês que vem, muitos canários já se aprontam. Finalzinho do mês que vem, início de agosto, a maioria já se aprontaram. Então, entra com essa receita de sementes aí, tá? Essa mistura de sementes que eu vou passar para vocês e vocês vão ter resultados maravilhosos aí na reprodução, beleza? Só que primeiramente, já peço a vocês para deixar aquele like maroto aí, tá bom? Se inscreverem no canal, desde já eu agradeço a todos, né? Pela parceria, pelo companheirismo aí com o canal, né? Ao você se inscrever, clica no sininho, tá bom? Para estar reforçando aí a sua inscrição, beleza? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui na câmera, que ela está um pouquinho desfocada aqui. Pronto. Desculpa aí, meu gente. Aqui é assim, é ao vivo. Não tem corte, beleza? Então, vamos lá, gente. Vamos falar das sementes, aí a gente vai falar da mistura, beleza? Vou passar para vocês aí. Gente, não tem necessidade de você ficar misturando muita semente, não, tá bom? Tem gente que vai lá e compra lá uma porrada de sementes e mistura, faz aquele mix variado aí e fornece para os canários. O que é que acontece? Muitas sementes, elas não vão ajudar o seu canário em nada, vão só ajudar a engordar o seu canário. Então, você tem que fornecer sementes que você vai ter certeza que vai ajudar, ainda mais nessa época de reprodução, tá bom? Que é o intuito desse vídeo que eu estou fazendo. Quais sementes você vai fazer? Vamos lá, gente. Você vai comprar um quilo de alpiste, tá? Alpiste puro, beleza? Você vai misturar 100 gramas, neste um quilo, você vai misturar 100 gramas de perila branca. Por que a perila branca? Porque é uma semente rica em vitamina E, tá bom? E a vitamina E ajuda na fertilidade dos canários, tá? Intensifica a fertilidade, a fecundação dos ovos, tá bom? Mas para fecundar, né, os canários tem que galar direitinho, tudo certinho ali. Mas ele fazendo isso e ele alimentando ali deste mix de sementes que eu estou passando aqui, que eu vou passar aqui no canal, tá? No caso, a primeira semente aí que eu falei foi o alpiste, agora a segunda, a perila, né? Perila branca, ele vai, os ovos vão fecundar e você vai ter sucesso aí, beleza? 100 gramas de perila branca. A perila branca, gente, ela não é encontrada facilmente em algumas casas de rações. Mas essas casas de rações, mercados centrais, maiores aí, existem, tem essa perila branca, tá bom? Então, talvez você nem conheça, mas ela está lá e você não sabe que tem essa perila branca aí numa casa de ração aí perto da sua casa, tá? Ela é uma sementinha, parece o país, só que ela é bem menorzinha, né, mais branquinha e um pouco mais deformada do que o país. O país de gênero é mais redondinho, né? Então, a perila branca, essencial, gente, não pode faltar ali pra você que fornece sementes, você não fornece outro alimento, ou mesmo que você forneça outro alimento, mas fornece sementes, a perila branca não pode faltar no seu mix na época de reprodução, beleza? Rica em vitamina E, ajuda na fertilidade, tá? E fecundação dos ovos aí, beleza? E a segunda, gente, é a semente nígera, aquela sementinha, cobridinha, pretinha, né, que todos os canários, a maioria, adoram, tá? Pitagol, pitacil, canário belga, muitos pássaros adoram essa semente. E essa semente, além dela ajudar a esquentar o seu canário, foguear o seu canário, por quê? Ela é uma semente considerada quente, tá? A gordura dela também é essencial aí, tem ômega 3, ômega 6, tá? Essencial para a saúde dos canários e ajudar a esquentar nessa época de reprodução. Tá bom, gente? Então, 100 gramas de perila branca, 100 gramas de semente níger, 1 quilo de alpiste, tá bom? Para os seus canários aí, acabou. Só essas três sementes, tá? Essas qualidades de sementes aí, já está ótimo para você que quer fornecer ali durante a reprodução dos seus canários. E um detalhe, quando os filhotes nascerem, você pode continuar fornecendo essa semente, não tem problema. Ao contrário dos suplementos que você coloca nas farinhadas. Se você coloca um suplemento vitamínico numa farinhada, e quando os filhotes nascerem, a fêmea fica alimentando os filhotes com essa farinhada enriquecida ali com o suplemento vitamínico, pode ocasionar um problema aí, tá? De saúde no seu canário, uma diarreia no filhote, né? Nos filhotes. Por quê? Os filhotes estão novinhos e não precisam desse alimento forte, não. Tá bom? Então, se você fornece farinhada com algum Fertivite, Promata, algum composto vitamínico ali, um suplemento vitamínico, quando os filhotes nascerem, você retira, para de fornecer este suplemento na farinhada. Forneça só a farinhada. Tá bom? Mas as sementes, a mistura de sementes, que eu falei aqui no vídeo, pode deixar os filhotes alimentarem ali tranquilos. da semente misturada, o alpiste misturado com o nige e a perila branca. Não tem problema. Tá bom? Deu para entender? Então é isso aí, gente. Receitinha básica aí, top. Eu já fiz aqui, tá? Vou fazer um vídeo aí depois mostrando, mas não tem nem necessidade. Mas eu vou fazer e vou mostrar para vocês também o meu mix que eu fiz. Dessa forma aí. Deu, no caso, vai dar 1.200 gramas de mistura de semente. 1kg de alpiste limpo, tá? De boa qualidade, gente. Tá? Limpinho, tá? Sem poeira, né? Então, eu aconselho até você que compra rações, que compra alpiste, né? Aí no quilo, em lojas de casas de rações. Quando você chegar na sua casa, pega uma peneira fininha, coloca o alpiste ali e peneira, tá bom? Peneira por cima de um pano branco ali, você vai ver o tanto de impureza que cai. Que não é do alpiste. Vai cair ali, tá? Então, eu aconselho que vocês dão aquela peneirada, aquela soprada, tá? Para tirar a porreira ali, algum acro, algum possível coisa que não seja do alpiste, tá? Então, é alpiste limpo. 1kg de alpiste limpo. 100 gramas de nige, 100 gramas de perila branca. Top. Acabou. Não precisa ficar inventando muito, gente. Ah, vou pôr aveia, vou pôr coisa, vou pôr semente de mostarda, vou colocar não sei o que. Não tem necessidade, não. Seu canário vai engordar, tá? E não tem necessidade disso. O ideal aí, essa época de reprodução, essas três sementes aí, tá ótimo. E, se você puder, entra com a farinhada, tá bom? Se você turbinar essa farinhada com um suplemento de vitamina, quando os filhotes nascer, retira a farinhada, forneça a sua farinhada e essa mistura de semente, o casal aí tá alimentando os filhotes. Show de bola. Top. Fiquem com Deus. Até mais. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.